Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aqui quais são os principais erros que a maioria dos barbeiros iniciantes cometem ao iniciar na área da barbearia. Então se você é barbeiro iniciante ou se você já tem algum tempo trabalhando na área da barbearia e se você estiver cometendo alguns desses erros que eu vou te falar nesse vídeo de hoje, possivelmente você não consiga ter os resultados que você quer ter na profissão de barbeiro futuramente. Então presta atenção em tudo que eu tento te falar no vídeo de hoje pra você não cometer esses erros aí e você não acabar ficando pra trás na profissão de barbeiro. E no final desse vídeo eu tenho um negócio muito especial pra falar pra vocês. Já tem um tempo que eu não tô postando vídeo aqui no canal e eu tava trabalhando de um projeto que com certeza pode transformar a sua realidade através da área da barbearia. Então fica comigo até o final que vai ser bom demais. E o primeiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem ao entrar na profissão de barbearia é entrar na profissão apenas pra querer ganhar um dinheiro extra. Às vezes a pessoa tá lá desempregada, tá procurando uma profissão e entra na profissão de barbearia pra querer ganhar o dinheiro aí pra levar o sustento pra dentro de casa. Claro que você vai entrar na área de barbearia pra você ganhar dinheiro, né? Mas quando a gente entra na profissão de barbearia, o nosso foco principal não pode ser apenas o dinheiro de início. Porque quando a gente começa a trabalhar na área da barbearia, a realidade é um pouco diferente. Quando a gente tá no início, é a fase que é a mais difícil pra todo barbeiro iniciante. Então se você já tem um tempo na área da barbearia ou se você já é um pouco mais profissional na área, você sabe que o seu começo foi a parte mais difícil. Às vezes a pessoa não dá a oportunidade pra você praticar ali e fazer os cortes, às vezes a galera não confia tanto. Você pode olhar por você mesmo, porque você não vai deixar qualquer pessoa cortar o seu cabelo, né? Você vai pegar uma pessoa ali, um barbeiro que você já conhece, uma pessoa que você tem mais confiança, porque aí você tá mexendo com a estética da pessoa. Então é muito difícil no barbeiro iniciante já sair ganhando rios de dinheiro, justamente por causa disso. Porque as pessoas não dão aquela preferência, aquela oportunidade pra você. Então antes de você entrar na profissão de barbearia, não só na profissão de barbearia como em qualquer outra profissão, é interessante você saber qual que é o motivo que lhe levou a você trabalhar com isso. Pra quando chega esses dias difíceis do cliente não lhe dar a oportunidade pra você fazer o corte de cabelo, você lembrar, poxa, eu entrei nisso aqui por causa desse motivo que é muito forte. Então eu não vou desistir, porque depois que eu chegar nesse patamar eu vou conseguir realizar esse objetivo. E quando você trabalha com o objetivo centrado, rapidamente você vai trabalhando, você vai evoluindo e você consegue sim ser monetizado com aquilo que você está fazendo. Então a primeira coisa é essa, nunca cometa esse erro de trabalhar apenas só pelo dinheiro, senão você vai ficar muito chateado e você não vai querer mais a profissão de barbeiro pra você. E o segundo erro que eu vejo que muitos barbeiros cometem, não só barbeiro iniciante, como barbeiro que já tem mais tempo que trabalha na área da barbearia, que é deixar a desejar no atendimento. Você sabe que você poderia entregar algo melhor, mas por algum motivo você não entregou o seu melhor naquele atendimento por cliente. Eu tenho uma frase que diz que só existe um momento pra você causar uma boa primeira impressão. Você não consegue causar uma boa primeira impressão duas vezes. Então se um cliente chega na tua cadeira e senta a primeira vez na tua cadeira pra cortar o cabelo com você, se você não passa uma boa impressão pra ele, se você não dá um bom atendimento pra ele, ele pode voltar, mas ele sabe, ele vai ficar na mente dele ali que ele não foi bem atendido e ele nunca mais vai conseguir confiar em você. E se um dia ele voltar a confiar em você, vai dar muito trabalho. Mas se o cliente senta na sua cadeira e ele vê que você tratou ele da melhor forma possível, que você foi atencioso com ele, que você entregou mais do que o seu melhor, com certeza ele vai falar muito bem de você e ele vai voltar pra ser atendido por você na barbearia. Então eu vejo que muitos barbeiros cometem esse erro de não entregar o melhor na hora do atendimento. Não é porque o seu coste hoje tá sendo R$10, o seu coste tá saindo a R$5 hoje, que você vai deixar o coste mal feito, que você vai entregar um atendimento péssimo, entendeu? Não é por causa do preço que você tá cobrando hoje, né? O dinheiro que você tá cobrando hoje que você não vai entregar o seu melhor atendimento. Então é o seguinte, se você quer atender uns clientes de porte mais alto, se você quer cobrar mais pelo seu valor, eu sugiro que você esteja começando agora e que você entregue bem mais. Não importa o valor que você esteja começando. Você tem que começar a colocar esse hábito dentro de você. Não importa se o coste é R$5, como eu falei, não importa se o coste é R$10. Nunca deixe a desejar o atendimento do seu cliente. Se você vê que tem uma marquinha, tira aquela marquinha, entrega o seu melhor. E ainda melhor ainda do que o seu melhor, que com certeza o seu cliente vai gostar muito do seu atendimento. E o terceiro erro que eu vejo que muitos barbeiros cometem é o quê? Não investir no relacionamento com os seus clientes. O que eu vejo que muitos barbeiros chegam no meu Instagram e ficam me perguntando como que faz para atrair clientes para a base dele da barbearia. Quando muitas das vezes ele não tá investindo naquele cliente que já tá ali com ele. Se você investe no relacionamento com o seu cliente, o que vai acontecer? Existe uma coisa chamada boca a boca. Então, se o cliente vê que você tá ali se preocupando com a aparência dele, que você tá entregando o seu melhor, como eu já falei no erro número 2, que eu vejo que muita gente deixa a desejar. Se você não deixa a desejar para o seu cliente, se você tá ali entregando o seu melhor, se você tá se relacionando com ele, se você tá entendendo como que é o perfil dele, com certeza ele vai falar bem para os amigos dele de você. Então, o que acontece? Você não vai precisar captar novos clientes. Automaticamente, se você trata bem, se você se relaciona bem com aquele cliente que você já tem, aquele cliente vai falar para o amigo dele e esse amigo dele vai chegar na sua cadeira. Se você faz a mesma coisa que você fez com ele, esse amigo dele já vai falar para outro amigo e aí vai subindo, vai um falando para o outro e falando para o outro. E isso aí se chama o marketing de boca a boca, que é onde um vai falando para o outro e com pouca hora você já tá com a sua base de cliente cheia e você nem sabe como que foi que aconteceu isso, mas na verdade você tá sabendo agora porque você vai investir a partir de agora, se você não investe no relacionamento do seu cliente, agora é a hora de você investir, porque senão você não vai conseguir aumentar a sua clientela. Muitas vezes o barbio fica preocupado com o cliente novo e esquece do cliente que já tá sentado na cadeira dele. E o que acontece? Ele vai acabar perdendo o cliente que tá na cadeira dele. Então não cometa esse erro. Se relaciona com seus clientes, entenda o lado dos seus clientes, traz seus clientes da melhor forma possível, que com certeza eles vão trazer novos clientes para você sem você precisar pagar nada para eles, apenas você entregando o seu melhor atendimento. E outro erro que eu vejo muitos barbeiros cometendo, principalmente os barbeiros que já são mais da antiga, que já tem um tempo que trabalham na área da barbearia, que é o quê? Não investir em marketing. O marketing é o quê? Não investir nas redes sociais, não postar foto dos cortes, não postar foto com os clientes no Instagram. Isso, cara, vai te deixar muito para trás. Porque mesmo que você atinhe os clientes ali do boca a boca, mas às vezes você quer compartilhar o seu conhecimento, seus cortes para mais pessoas. Você quer cobrar mais caro pelo seu serviço, você quer ser mais reconhecido, então você tem que ter uma marca forte. Tem uma frase que diz que quem não é visto não é lembrado. Então se você quer ser lembrado pelas pessoas, você tem que aparecer para as pessoas. E hoje em dia as pessoas estão mais conectadas nas redes sociais. Então você tem que estar aonde as pessoas estão. Então se você não tem o Instagram, já vai lá, cria um Instagram, procura algum vídeo aqui no YouTube de como criar um Instagram, cria um Instagram, compra um celular bacana se você não tiver condição ainda de comprar um celular bacana, tira uma foto na luz do dia se você não tiver condição ainda de comprar uma iluminação profissional. Mas invista na sua imagem, invista nas suas redes sociais, porque com certeza isso vai trazer uma rentabilidade bacana para você. Então se você estiver cometendo esse erro, já para a partir de agora de cometer esse erro, já muda a tua mentalidade aí e já comece a investir nisso. Porque se você não estiver dentro das redes sociais, infelizmente você vai acabar ficando para trás. Cara, e esse erro agora que eu vou falar para você aqui, mano, esse erro que principalmente muita gente erra nele. Esse é o último erro que eu vou falar para você no vídeo de hoje, com certeza foi o erro que mais me castigou quando eu estava iniciando na profissão e que com certeza pode estar castigando você ou pode estar castigando milhares de barbeiros também que estão iniciando nas profissões. Que é o quê? Não investir em conhecimento. Cara, quando eu comecei lá atrás, na área da barbearia, eu achava que eu já sabia de tudo. Eu aprendi muita coisa aqui no YouTube e o que eu vejo que os barbeiros estão cometendo muito de errado é o quê? É chegar, vem aqui no meu canal no YouTube, assistir o vídeo de degradê, aprende a fazer o degradê, aprende a fazer uma pigmentação e acha que já é profissional, que não precisa estudar mais. Eu não vou te julgar por causa disso, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo e depois que eu comecei a estudar, a minha mente estava assim, meu olhar estava assim e depois que eu fiz o meu primeiro curso de barbeiro, minha mente fez assim. Então o que é que acontece? A gente nunca vai aprender tudo, sempre vai ter uma pessoa que sabe mais do que a gente. Então enquanto a gente estiver achando que está tudo fácil demais, é a hora de você começar a aprender coisa nova. Naquela época eu achava que eu já sabia fazer todos os tipos de corte, eu não queria ouvir ninguém, eu achava que só precisava de um curso mesmo só para pegar certificado, porque eu já sabia fazer um degradê bacana. Aí a galera começava a me elogiar, aí começou a subir aquele ego, né? De achar que você já é o profissional. Ah, agora eu já sou profissional, não preciso estudar mais não, eu já sei de tudo e isso foi uma coisa que me deixou muito atrasado lá atrás quando eu comecei. Depois que eu fiz o meu primeiro curso, a minha mente mudou e eu vi que o que eu sabia não era nada e eu tinha que aprender muita coisa ainda para se tornar um barbeiro profissional. E até hoje ainda eu estudo, até hoje ainda eu faço cursos, eu invisto em cursos, eu faço palestras e isso vem me transformando cada dia mais em uma pessoa melhor. Então se você estiver cometendo esse erro, cara, já muda a sua mentalidade. Você não sabe de tudo. Tem muita gente que sabe bem mais do que você. E uma coisa, quando você começa a fazer uma coisa bem feita e você vê que ficou muito fácil ali e que você acha que você já está sabendo de tudo, é ali que você precisa aprender alguma coisa nova, porque aquilo ali você já zerou. Agora ali você passar para a próxima fase. É como se fosse um jogo. Você está ali jogando o joguinho lá, né? Aí pronto, você vai dar um trabalho danado para passar para a segunda fase, né? Passou para a segunda fase, aí começa a ficar fácil. Aí você vai da primeira para a segunda, da primeira para a segunda. Agora, se você não pular o nível, não aumentar a dificuldade, você não sobe para a terceira fase. E na área da barbearia a mesma coisa. Você vai aprender a fazer o fade. Você sabe ali o fade bacana. Agora você quer montar uma barbearia. Se você não entende de gestão, cara, você saber fazer um bom fade, não vai garantir que você vai manter uma barbearia aberta. Entendeu? Então a gente não sabe de tudo. Então é sempre bom você estar aprendendo coisa nova. Então se você estiver cometendo esse erro de achar que você já sabe de tudo, que o YouTube já te ensina tudo, que você não precisa fazer curso, infelizmente eu quero te dizer que você não vai conseguir crescer na profissão de barbeira. Se você continuar com essa mentalidade, de achar que você já sabe de tudo, você não vai ter os resultados que você quer. Entendeu? Porque você precisa investir em você. Conteúdo de graça aqui no meu canal no YouTube tem muito, cara. Só que o ser humano, ele tem uma coisa de que, quando a coisa é de graça, às vezes a gente não dá tanto valor. Então o que acontece? Quando você está assistindo um vídeo ou outro, você não vai trabalhar com aquele gás que você estaria trabalhando se você pagasse por um conhecimento. Porque quando você paga por um conhecimento, quando você paga para aprender a fazer alguma coisa, você fala, não, meu dinheiro está no jogo. É tudo ou nada. Agora eu aprendo ou eu perco meu dinheiro. Entendeu? Então tem essa diferença. Então por isso que agora eu quero te apresentar um presente que eu separei para você que ficou até aqui nesse vídeo. E se você ficou até aqui nesse vídeo, com certeza você está querendo modificar a sua vida na área da barbearia. Com certeza você está querendo transformar a sua realidade na área da barbearia. E eu passei muito tempo sem postar vídeo aqui no canal no YouTube. Já tem quase um mês que eu não posto vídeo aqui no canal no YouTube. E eu estava produzindo conteúdo que, com certeza, pode transformar a tua realidade na área da barbearia. E o projeto que eu produzi se chama Barbeiro Descomplicado. Uma forma única e exclusiva para te ensinar tudo o que você vai precisar para você se tornar um barbeiro profissional da forma mais fácil do mundo. Eu vou te ensinar todas as técnicas que me fizeram me transformar quem eu sou hoje da forma mais fácil do que você já viu. Ninguém em outro curso vai te ensinar da forma que eu te ensino. Com certeza eu vou conseguir pegar na tua mão e te ensinar 100% online como que você também pode se tornar um barbeiro de sucesso. Mas agora a decisão está nas tuas mãos de tomar essa atitude. Eu passei quase 30 dias produzindo esse conteúdo e é um conteúdo exclusivo e eu não poderia estar colocando esse conteúdo aqui 100% gratuito. Por isso eu só quero aqui agora as pessoas que estão decididas a mudar de vida. Eu quero você que está revoltado com a sua realidade. Eu quero você que não está satisfeito com os resultados que você tem na área da barbearia. E se você é essa pessoa que está inconformado com a vida que você tem hoje eu tenho certeza que hoje você vai tomar uma atitude de mudar a sua realidade. Só depende de você. Eu estou te dando a oportunidade de te ensinar da forma mais fácil do mundo. Eu vou deixar aqui abaixo no primeiro link da descrição o link do site do Barbeiro Descomplicado. Você vai clicar nesse link azul que está aqui, é o primeiro link da descrição. Você vai abrir uma nova página e lá tem um vídeo de 9 minutos que eu vou te explicar como que funciona esse projeto. E eu tenho certeza que se você toma a atitude correta a sua vida também pode ser transformada na área da barbearia também. Então esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado eu espero também que você tome a atitude correta. E se você curtiu essa ideia não esquece de deixar o seu like e compartilhe aí para um amigo barbeiro também que está precisando de ouvir essas verdades. Tamo junto e até o próximo vídeo.